Você tem pouco tempo e não quer perder os principais lançamentos do Salão do Automóvel? Então venha com a gente que a gente preparou um roteiro especial de sugestões pra vocês. Vamos lá! No estande da Audi você tem que conferir o A1, o compacto que a marca traz para o Brasil. Uma das atrações do Salão é a nova geração de sedãs que o mercado aguarda pra 2011. E aproveite que está aqui no estande da Volkswagen pra dar uma olhadinha no novo Passat que chegou de surpresa. Outro lançamento importante para o Brasil que promete esquentar o segmento de hatches médios é o Fiat Bravo. E aproveite que você está aqui no estande da Fiat pra dar uma olhadinha no novo Uno. A geração anterior do Mustang já esteve presente em outras edições do Salão do Automóvel. A figurinha é repetida, mas nunca perde a atração. E a Ferrari não poderia faltar nesse roteiro, na verdade. Se conseguir chegar perto, dê uma olhadinha na Ferrari 599 GTO, que alcança 335 km por hora. Continuando a andar pelo Salão, você vai dar de cara com o Chevrolet Camaro, que surpreende não só pelo desenho, mas pelo motor V8 de 406 cv de potência. E a Ferrari 599 GTO não pode faltar nesse roteiro. Tchau, tchau.